BOTA NA SOFRÊNCIA, MEU DJ! Essa é mais uma sequência do DJ Carlos Pedra! RIDICAR NOS PEDRA, UM ESPETÁCULO EM PEDRA! FIND SOMETHING YOU CAN HOLD OUT TO, WHEN SOMEONE'S ONLY THERE FOR YOU FIND SOMETHING YOU CAN HOLD OUT TO, WHEN SOMEONE'S ONLY THERE FOR YOU FIND SOMETHING YOU CAN HOLD OUT TO, WHEN SOMEONE'S ONLY THERE FOR YOU RIDICAR NOS PEDRA, O GAROTO SHOW DE CAFELANJA PARA NA, PARA NA DJ Carlos Pedra, O FERA DOS REFINXES RIDICAR NOS PEDRA, O GAROTO SHOW DE CAFELANJA PARA NA, PARA NA RIDICAR NOS PEDRA, UM ESPETÁCULO EM PEDRA, UM ESPETÁCULO EM PEDRA, UM ESPETÁCULO EM PEDRA LO, 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 LO Transcrição e Legendas Pedro Negri